Brasil Flash Bin Internacional Uma pessoa que veio direto da Alemanha E aí, teu nome? Maria Luísa Sempre participando, né? Sempre, é um prazer, é a segunda vez que eu tô aqui Maravilhoso, como sempre Só tem pessoas bonitas Maravilhoso, é um prazer sair da Alemanha Pra vir pra cá, adoro Gosta mesmo? Amo, amo, e você é um amor de pessoa Um amor, continua assim Obrigado E a sua presença é muito importante pra gente Aqui nos shows principalmente Vem morar na Suíça Ai, se eu pudesse eu vim morar mesmo, adoro vocês Fala do Vitor e Léo Vitor e Léo, um amor de pessoa Simplicidade, muito simples Muito educado Um amor de pessoas, adoro o Vitor e Léo Já fui num show no Brasil E foi demais Vale a pena, vale a pena Maria, muito obrigado pela participação Você, sempre linda E vindo de longe De longe é um prazer Trazendo essa energia, essa empolgação Obrigadão Um beijo Diretamente pra vocês na Brasil Flash de vir Tem que ir carnaval de Luzânia Que vale a pena E agora nós também Até a próxima E já foi